Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, completa mais um aniversário nesta quarta-feira, um dia após a tragédia que deixou ao menos 233 mortes ter completado um mês. Reportagem de Rodrigo Vigar. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, faz mais um aniversário nesta quarta-feira, porém sem motivos para comemorar os 179 anos. A cidade ainda chora a morte de mais de duas centenas de pessoas no temporal de 15 de março, considerado o mais forte desde 1932. É também a maior tragédia de toda a história da chamada cidade imperial. As tradicionais festas e celebrações devem dar espaço nesta quarta-feira a lembranças, homenagens e, por que não dizer, dor e muitas lágrimas. Passado um mês da tragédia, ainda há quatro desaparecidos. Dois adultos, um idoso e uma criança de apenas oito anos de idade. A cidade tenta, em meio ao sofrimento, se reerguer. Mas, se por um lado, aquele cenário de guerra, devastação e destruição parece estar passando, por outro lado, há muita gente que ainda sente, no dia a dia, no cotidiano, os efeitos e as consequências do temporal de 15 de março. São quase 700 pessoas que estão vivendo em abrigos e locais de acolhimento. Quase 3 mil famílias já se cadastraram para receber aluguel social de mil reais. 800 reais do governo do estado e 200 reais da prefeitura. E esses pedidos devem subir ainda mais. E há também dúvidas, agora, se a cidade imperial vai ter tantas residências, tanta oferta de casas para atender os desabrigados. E há um outro medo, um boom no valor dos aluguéis desses imóveis supostamente disponíveis. É o que podemos chamar de uma espécie de pós-guerra, pós-temporal, na cidade de Petrópolis, que tenta se reconstruir, sem esquecer as 233 mortes confirmadas até agora. Nessa terça-feira, véspera do aniversário de Petrópolis, uma missa em homenagem aos mortos naquela tragédia foi celebrada aqui nos jardins do Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Os bombeiros que atuaram nas operações de busca e salvamento a vítimas e sobreviventes também foram homenageados. Toda a cúpula do governo do estado esteve presente aqui no evento. E o governador Cláudio Castro participou diretamente da homilia. Castro disse que o estado do Rio de Janeiro vai manter todo o maquinário, todo o equipamento na cidade até que ela esteja completamente reconstruída. O estado do Rio de Janeiro está aplicando mais de 200 milhões de reais na recuperação do município da região serrana aqui do estado. Diretamente, Petrópolis recebeu até agora somente 34 milhões de reais por conta de amarras e dificuldades legais. O governo Fluminense promete ser mais célebre na reconstrução da cidade de Petrópolis, viabilizando casas para os desabrigados. Cláudio Castro afirmou que moradias prometidas depois da tragédia de 2011, que matou quase mil pessoas na região serrana do Rio de Janeiro, só estão sendo entregues agora no governo dele. De concreto, por exemplo, em Friburgo, nós terminamos agora todas as obras da outra crise. Nós terminamos agora as obras de contenção, as de Teresópolis também avançaram muito, ainda da outra. E nós vamos começar agora, até o fim do primeiro semestre, a construção das 350 casas da outra tragédia. Então, você vê, 11 anos depois, agora o governo em si, o Cláudio Castro, o governo em si começa a entregar o que já era para ter sido entregue há muito tempo. O governo do estado do Rio de Janeiro tem um programa para construir 10 mil casas por ano ao longo dos próximos anos. Investimento anual de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No entanto, esse número de casas é insuficiente para atender o déficit habitacional por aqui. Calcula-se em meio milhão de residências necessárias do Rio. Rodrigo Viga.